Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no meu canal Osmar Cola trazendo novidade, claro, pra você que trabalha com o YouTube. Imaginou que você consiga aí atingir vários países com os seus vídeos que você está fazendo? Isso seria muito importante, né? Até porque quem faz vídeo no YouTube sabe muito bem a importância de ter um engajamento e um alcance dos seus vídeos muito maior e, claro, com isso, visualizações muito grandes no seu canal. Pra isso, então, eu preciso mostrar pra vocês, apresentar uma ferramenta que vai conseguir traduzir e fazer a descrição, título, tudo de forma automática pra várias, várias línguas, tá? E pra vários países aí, então, você vai conseguir aparecer o seu vídeo pra muitas pessoas. Então, isso é muito interessante, muito importante, que aumenta o ranqueamento, aumenta visualizações, aumentando as visualizações, você acaba ganhando mais também. Então, se você quer saber como fica comigo até no final do vídeo, eu quero te apresentar essa ferramenta muito bacana que pode dar o up e mudar a sua vida aí no seu canal do YouTube, fazendo com que ele fique cada vez melhor. Bom, antes de eu ir pra tela, eu quero te convidar a se inscrever no canal, clica aí embaixo no botão de se inscrever e ative as notificações se você gosta de marketing digital, redes sociais, tá? Então, bora lá pra tela agora e já vai deixando seu like e vão lá pra tela agora que eu vou mostrar pra você como é que ele funciona. Vou mostrar na prática que eu vou fazer até um dos vídeos meus, já vou agora pra botar pra traduzir. Vamos lá! Muito bem, pessoal, já estou aqui no computador, então, aqui e aqui no meu canal do YouTube pra nós fazer aí, então, colocar aí as traduções, legenda e tudo mais nos vídeos. Eu quero mostrar na prática pra você. Vou pegar esse vídeo aqui, ó, tá? Que eu não fiz as traduções. A ferramenta é essa aqui, ó, tá? Que eu utilizo. Tô utilizando ela, testando aqui, muito boa, pelo sinal, tá? Vale a pena muito mesmo. Já cadastrei um vídeo, tá? YouTube Tools, tá? Eu vou tá deixando esse link na descrição pra vocês acompanhar, verificar aí quem tiver interesse, depois conhecer um pouco mais. E eu vou mostrar, aqui tem traduções, essa aqui é uma nova função que já vai ter daqui a pouquinho, vai tá funcionando, tá? Sobre as thumbnails, criar uma nova e tal, você vai poder tá criando tudo por aqui. E aqui a gente vai cadastrar, então, um novo vídeo. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos clicar em cadastrar um novo vídeo. Tá? Então, a gente vai clicar aqui em buscar aqui, ó. A gente vai colocar aqui o link do vídeo que tu quer traduzir. Então, o que que a gente faz? A gente clica aqui, ó. E a gente tem que pegar a URL certinha, tá? Então, eu vou mostrar aqui certinho pra vocês. Bom, vamos ver se dessa forma aqui eu consigo também fazer. Vamos lá. Vou pegar essa aqui. Ó, clica aqui em cima. Vamos fazer o certo. Vai abrir aqui em cima o link. Você copia, Ctrl C, né? Ou copiar. Pode fechar. Vem aqui na ferramenta e a gente cola ela aqui, ó. Colamos aqui dentro. E você vem em buscar dados do vídeo. Então, ela vai começar a fazer a busca do vídeo que você quer fazer tradução. Olha aí. Tá aí, então. Fotos com música do Instagram. Então, é esse aqui que eu quero traduzir. Então, é esse aqui mesmo. Então, eu vou clicar aqui, ó. Em sim. Pode cadastrar esse vídeo. Você confere, né? Se realmente é esse vídeo que você queria fazer, que você quer fazer. Então, olha que bacana. Aqui ele já te mostra os caracteres que vão ser traduzidos até o momento e tal, né? Então, olha aqui. Já tinha um cadastrado aqui. Foi feito aqui. Tem todas as línguas que eu traduzi aqui. Ó, então aqui, ó. Fazer nova tradução desse vídeo. O bom é que em todos os passo a passo, né? Não tem muito erro, não. Então, ó. Clica aqui. Aqui a gente vai criar a tradução, né? Então, olha aí. Aqui nós vamos escolher agora quais línguas a gente quer traduzir esse vídeo nosso. Ah, então a gente vai vir aqui, ó. Você tem vários aqui, ó. Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, japonês. Se você quiser mais, você vai clicar aqui em mostrar mais idiomas. Pronto, olha aí. Aqui você tem aqui um leque enorme. Um leque enorme gigantesco de todo e tudo e qualquer idioma que você precisar, tá? Tem tantos nomes aqui que não dá nem pra entender. É muito, muitos países aí, muitos lugares que você pode traduzir, tá? Mas eu vou escolher uns aqui que eu mais ou menos acho que é bem interessante. Seria inglês, alemão, espanhol, italiano e só. É isso aí. É esses aí, alemão, tal, tal. E o que eu vou fazer agora, então, pessoal? Simplesmente eu vou clicar aqui, ó. Em traduzir para os idiomas escolhidos. Clica ali. Então, deseja traduzir para ele ter uma mensagem aqui e tal. Mostra aqui quanto que vai consumir de caracteres e tal. Sim, pode traduzir. Então, ó. Tradução em processamento e tal, né? Então, tá sendo processado. Quando terminar o processamento, ele vai abrir aqui dentro, tá? Vai abrir aqui e eu já vou mostrar para vocês como que vai fazer os próximos passos agora aqui, tá? Vamos deixar a ferramenta trabalhar e vamos aguardar. Muito bem, pessoal. Conforme eu falei, então, olha aqui, ó. Arquivos, né? Estava em tradução, foi para arquivos. E já me dá aqui tudo pronto aqui, ó. Tem aqui, então, em inglês, ó. Título em inglês. A descrição em inglês. Tá aqui a descrição, toda a descrição do meu vídeo em inglês. E aqui a legenda toda traduzida já. Olha aí que barbada, que legal que fica. Tudo, tudo pronto. E olha só. Melhor ainda. Eu vou te mostrar aqui tudo pronto mesmo. Por quê? Olha aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer o passo a passo. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui no vídeo, então. Agora eu vou vir aqui em legendas. Tá? E aqui em legendas é que nós vamos começar a fazer tudo, pessoal. A gente já tem aqui o do português normal, né? E olha só aqui, ó. Nós vamos... Ó, pode ver que só tem o meu alcance, é só português, né? Então, nós vamos aumentar todas essas outras aqui, agora aqui, ó. Então, nós vamos adicionar um idioma. Um novo idioma, no caso, aqui. Vamos adicionar. E vamos escolher o inglês. Tá? Então, a gente vem no i. Aqui. Inglês. Clicamos em inglês. Tá aqui, pessoal. Agora, o que a gente precisa fazer? Inglês, tá? A gente precisa colocar título e descrição. A gente clica aqui, então, em adicionar. Podem ver, então, agora aqui, que aqui tem o título em português, descrição em português. A gente vai colocar aqui o título e a descrição em inglês, tá? Então, a gente vem na ferramenta e, ó, simplesmente você vem aqui, ó, copia o título e cola ele aqui. Tá? Olha que barbada. Vem na descrição, tá? Você vem no programinha e vem aqui em descrição e copia a descrição em inglês, né? E cola na descrição. Pronto. Tá tudo aqui, ó. Tudo em inglês, ó. Tá? E o que a gente faz agora? Simplesmente, publicar. Clica em publicar aí, ó. E beleza, pessoal. Já temos agora aqui, ó. Podem ver em inglês, ó. Publicado, descrição e título e descrição, tá? O que a gente vai fazer agora? O que a gente precisa, então, é adicionar a legenda, tá? A gente clica em legenda. Clica aqui pra adicionar a legenda. Clica aqui em cima. E aqui ele te dá essas opções aqui, ó, né? Pra você sincronizar automático, de fazer uma digitação manual. Pensa só digitar manualmente tudo que tu tá falando. Não tem como. A sincronização automática é bem complicada, que às vezes tudo fica meio fora. A gente vai enviar o arquivo. E qual é o arquivo? A gente simplesmente vem na ferramenta. E olha aqui, pessoal. Baixa a legenda. A gente vai baixar a legenda, tá? Bem tranquilo. Vem aqui agora. A gente baixou. Vem aqui em enviar o arquivo. Com marcação de tempo. É isso aí. Continuar. A gente vem aqui, ó. Esse aqui é o arquivo, ó. É esse aí o arquivo. Clicamos nele. Ok. Tá aqui. Tudo traduzido. Olha aí, ó. Tá tudo em inglês aqui, ó. Tudo traduzido pra inglês. Tá? E aí, pessoal. Simplesmente você faz o quê? Publicar. Então, tá prontinho aí, ó. Olha aí, ó. Olha que legal. Tá? Em inglês. Tá. O que a gente vai fazer agora, então, pessoal? A gente vem aqui agora, aqui na ferramenta. E vamos ver aqui qual que é o próximo agora. Alemão. Então, a gente clica em alemão. E tá aqui, ó. Tudo em alemão. Vamos fazer o mesmo procedimento, tá? Eu vou só excluir lá aquele arquivo. Aqui eu vou excluir esse arquivo aqui, pra não me confundir depois com os próximos. A gente vem aqui na ferramenta novamente. Então, aqui na ferramenta agora nós temos o alemão. Então, vamos lá adicionar a língua alemão. Adicionar idioma. Vou mostrar o passo a passo bem completo pra vocês entenderem bem certinho aqui. Alemão. Tá? Agora vamos adicionar título e descrição. Clica em adicionar. Já abriu aqui. A gente vem na ferramenta. Copia o título. E cola aqui no título. Tá? Vem na ferramenta. Copia a descrição. E cola a descrição aqui. Em descrição. Então, tá aqui a descrição. Em alemão. E aqui está o título. E a gente clica em publicar. Publicamos, então, em alemão. Tá aqui. Agora a gente vem fazer o quê? Adicionar uma legenda. A gente vai adicionar a legenda aqui, então. Mesmo esquema, né, pessoal. A gente vem aqui, então. Baixa a nossa legenda. Tá aqui os downloads. Baixamos. Vem aqui. A gente vem em enviar arquivo. Com marcação. Continuar. E clica aqui no arquivo que a gente baixou. Pronto. Tá aqui tudo em alemão. Se você começar, talvez, assistir. Olá, olá, pessoal. Beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal. Trazendo novidade para... Tá aqui tudo em alemão. Tá? Então, a gente faz o quê? A gente... Publica. Clica em publicar. Então, beleza. Olha só aqui. Então, temos o inglês, o alemão. E agora, qual que a gente precisa? Vamos lá. Vamos voltar. Espanhol. Então, clica em espanhol. Tá aqui já título, descrição e a legenda aqui embaixo. Vamos fazer o mesmo procedimento, então. Para que você entenda bem certinho. A gente vem aqui. Clica em adicionar idioma. Vamos achar o francês. Opa, francês não. Espanhol, desculpa. Tá aqui o espanhol. E a gente clica aqui em adicionar título e descrição. Vem na ferramenta. Copia o título. Copia a descrição. Pronto. Título e descrição, prontos aqui. Tudo ok. Clica em publicar. Título e descrição, ok. Tá aqui espanhol, tá? Vamos adicionar então a legenda. Abriu aqui. Mesmo procedimento, né? Pessoal, vem aqui. Então, antes de baixar, pessoal. A gente vem aqui e exclui aquele arquivinho. Porque, né? Senão, depois você vai acabar se confundindo, tá? Então, excluímos ele. De volta aqui. Vem em baixar, legenda. Que é o francês. O francês não. Baixou aqui, então, o espanhol. Volta aqui agora. Arquivo. Enviar o arquivo. Com marcação. Na verdade, é só seguir aqui, dando... Fazer os procedimentos aqui. Não tem erro. Vocês podem ver que não tem erro. Tá pronto aqui, ó. Tá aqui a tradução já em português. Em espanhol, ó. Tudo em espanhol aqui, ó. Tá? Então, desce, tu desce. Um play aqui. Ali é bem legal. Então, o que a gente faz agora aqui? Clica em publicar. E tá aí, pessoal. Mais inglês, alemão, espanhol, tudo certo. Vamos adicionar mais uma língua aqui agora. Tá aí, qual que é? A gente já vem aqui no... Aqui na ferramenta e é o italiano, né? Então, vamos lá. Italiano, já tá tudo pronto aqui. E a gente precisa colocar o italiano. Agora aqui. Italiano, tá aqui. Então, temos aqui. Clicamos em adicionar título e descrição. E vamos copiar aqui. Fazer o mesmo procedimento. Copiamos o título. Cola aqui. Copiamos a descrição. E colamos aqui. Então, título e descrição. Ok. Clicamos em publicar. Depois de publicar, vamos lá agora colocar a legenda. Vamos lá. Clica em adicionar legenda aqui. Legenda, adicionar. Vai abrir aqui pra vocês. Vocês vêm aqui na ferramenta. E antes de nós baixar, a gente exclui esse aqui que foi baixado anteriormente. Pode minimizar. Voltamos aqui. E agora sim a gente baixa o italiano. Então, pra nós colocarmos aqui. Enviar arquivo. Com marcação. Continuar. Adiciono o arquivo. Bem certinho. Ok aqui. Tudo certo. Italiano agora aqui. Então, clica em publicar. E agora nós temos o nosso vídeo já traduzido com título, descrição e legenda pra inglês, alemão, espanhol e italiano. Então, várias outras línguas aqui agora. Agora esse vídeo aqui pode ser assistido por muito mais pessoas. Fica muito bacana. Muito legal. Então, é dessa forma que você faz pra utilizar. Você viu que é bem simples. Então, se você trabalha com o YouTube, é necessariamente muito necessário e importante se você quer aumentar as visualizações e aumentar os seus ganhos. é tendo essa ferramenta aqui. Tá ok, pessoal? Então, beleza. Muito bem, pessoal. Como você viu, é muito simples. Muito simples utilizar essa plataforma. Muito fácil. E você consegue aí, então, melhorar seus vídeos botando várias línguas nele. E conforme mostrei no vídeo aí, é bem bacana. E, claro, vai aumentar as visualizações dos seus vídeos, tá? Isso é certeza. Olha, link de tudo vai estar ali na descrição do vídeo. Também tem meu site que eu vou estar deixando aqui, ó. Lá dentro do meu site. Também, se você não encontrar aqui na descrição, vai lá no meu site. Tem muita coisa bacana também. E lá tem esse link desta ferramenta também. Vai estar lá se você tiver interesse. Beleza, pessoal? Então, logo mais eu volto. Mais novidades, outros vídeos sobre marketing digital e redes sociais. Aquele abraço e até mais.